Melhor criação cultural que Campinas presenciou e presencia o papo que rola, a junção dos artistas, a oportunidade de mostrar sua obra, parabéns ao papo que rola. Não, pronto, pra mim acabou. Eu só fiz o making of, só pra pôr no blog. Pode ficar à vontade, pode trabalhar. Tá atrapalhando? Vocês invadem a minha ilha. Não, 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 não. Mais uma, desse mesmo jeito. Beleza. Estou na cadeira. Diga-me.